Nós estamos aqui no Deer Lake Park e hoje é feriado, Victoria Day, que é quando é comemorado o aniversário da rainha Vitória, falecida, Vitória, então tem algumas comemorações e aqui nesse, no Burnaby Village Museum, parece que eles fazem uma encenação, então tem atores, vestidos, caracterizados com roupas da época, vai ter a rainha Victoria e vai ter um bolo de aniversário gigante, que é distribuído para o povo, então a gente nunca veio, então vamos ver como é que é. Onde você vai, Erick? Na Victoria Day. Ah, muito bom. A partir das 11 tem um lugar onde as crianças podem fazer artesanato, aí vai ter o bolo, a montagem do bolo, começou às 11, vão ter algumas danças, a procissão da rainha vai começar às 1h45, depois vai ter o discurso da rainha, o parabéns e a distribuição do bolo. Vai ser legal. Ah, muito bom. É uma forma das crianças ficarem simpáticas à monarquia, então assim, a criança desenha a coroa, depois usa a coroinha e tal, é uma discussão interessante assim, fazer. Eu achei que a coroa dele ficou muito bonita. E aí, Rei, o que você acha? Legal, um cachepinho tenzinho. Olha, Erick, tem fila para entrar. Vem cá, vem cá, ó, não pode, não pode, ó. Tem que esperar na fila, ó. Aqui, ó, tem que esperar. Tá vendo? Ele falou uma coisa, ninguém. Falou que tem que esperar na fila. Ele falou ninguém. Isso. Vai andar. Ah, vai ficar quieto. Vai andar. O trem não vai andar, o trem vai ficar paradinho. Você vai ficar aqui bonzinho do lado da menininha, ó. Menininha tá boazinha também, tá vendo? Não, não vai andar. Não vai andar, não vai andar. Não vai andar. Você colocou um e 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 outros. Está construída em 1912. Ah, eu sei. So we celebrated the 100th anniversary for the tram and the carousel last year, because the carousel was about the same year. As you may have noticed, this is the smoking section. In the smoking section, it was mainly the domain of men. In the early 1900s, the women, it was considered bad manners for women to smoke in public. So right now we're heading towards New Westminster. Once we reach the last stop in New West, what the conductor would do is empty out the tram, do a little cleaning, and prepare the seats for the next to the passengers. I feel very good! Lá na apresentação do trem, né? É. Você gostou da apresentação do trem? É. É legal? É. Agora você vai ver o quê? A dança! Conta aqui, o que você acha da dança? Legal! Foi duas danças! Foram duas danças? Metro do trem! Depois da restaurant! E daí vai ter um bichindique! Ah, que gostoso! Comiração! 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 Acredito! Comiração! 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 Aqui é o começo da fila, o pessoal vai distribuir o boi. O que você viu agora? Rainha. Ela é bem parecida com a rainha, né? Aí depois vai ser um escurso para a água. Aqui é uma informação que você pode achar interessante. Sua Mãe, Queen Victoria, foi nascido em Londres 24, 1819, a única criança de Edward, Duke de Kent, e Victoria Maria Louise de Saxe-Cobord. Ela foi nascido em torno ao joelho de 18 e reigna sobre o Império Brasileiro para 63 anos e 7 meses, de 1837 a 1901, tornando-se o longest reino British monarque. Por isso, a ocasião da sua Mãe, 194ª aniversário de bairro, nós saluamos a nossa grande e gloriosa Queen. Senhoras e senhores, a sua Mãe, Queen Victoria. Todos juntos! Hooray! 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 Tchau! 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 Always makes me feel so proud of our young country and of our devotion to our glorious monarch. Without further ado, I humbly introduce to you, using her full title, Her Majesty Victoria, by the grace of God, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India, Ruler of the British Empire and Defender of the Faith. Your Majesty, would you please address your subjects? Good afternoon, everyone. It is indeed our pleasure to be able to attend this festive event held in our honour. At 194 years of age, it is indeed our pleasure to be even here at all. Thank you all for coming to celebrate our birthday. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! We are here with DV on radio. We just had the Queen's speech. We have a line of people ready to have missed the Queen's birthday cake. What was your impression of meeting the Queen today? Yeah, I've been here already four years. I'm from Georgia, East Europe, and that was the first time I had a chance to meet the Queen. Yeah, it was a beautiful procession and right now we are lined up for the cake. I hope I'll get a little piece of the cake and it's a beautiful day and it has a lot of fun and we are happy that we are here. How do you feel about the Queen's incredible health, being 194 years old this year? Well, I mean, it's really amazing. It's really amazing something to see, to see the history in front of you, in real life, in the 21st century, in a couple of minutes we had a chance to go back and live in the 18th century. So, it was really good. Alright. Well, thank you very much and I hope you did some wonderful cake. Yes, I hope too. Thank you. Thank you. Thank you. A civilidade que o pessoal pega o bolo, observem. Thank you. You're welcome. You're controlled. Segura, mano. Segura. Yeah. He needs to be in the show with a napkin. Thank you. Oh, where is he? You have a napkin? Yes. Thank you. Smile. Come for me. I just got a little bit. Oh, my god. Okay, come for me. Oh, my god. Oh, my god. See what happened with my father. Okay, I'm doing. Oh, my god. Oh, my god. Oh, everyone. Oh, you know what you got here. Oh, you've seen here, oh. Oh, Biana made a gambiarra with Erick. Oh, but it's delicious, right? Oh, Eric. What did you find, my love? Oh, my god. Mmm. Esperou muito, né? Hum, lindo! Valeu a pena esperar? Fala valeu, papai! Valeu, papai! Hum, tá muito bom! Como é que tá? Muito gostoso mesmo, bastante morango, do berry. Cuidado! Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.